Olá, começa agora mais um cartãozinho verde com o maior e o menor time de comentaristas do Brasil e quem sabe do mundo. Tenho aqui comigo os grandes especialistas, Eric Lanfredi e João Braga, Pedro Crema e Matheus Ribeiro. Tudo bem, meninos? Sim, sim. Vocês estão felizes com o jogo do Brasil? Sim. 3 a 1. Ah, eu não vou nem comentar. Finalmente o Brasil jogou bem, né? Finalmente uma vitória. Incrível, o Hulk. Como é que é? O Hulk, incrível. O Hulk joga muito. O Hulk joga muito, né? Estou inspirado naquele dia. Como é que é? Ele é o melhor da seleção brasileira. Você acha que ele é o melhor da seleção brasileira? Ele é o melhor. Vai às vezes. Não, eu acho que ele é o melhor. Você acha que ele é o melhor da seleção brasileira? O mano vem convocando, ele é o melhor. É? Você também acha, Eric? Eu acho. É? Ah, então vamos ver. Vamos ver, vamos ver o BT. Solta o BT. Jogou muito, né? Olha a pancada que ele deu. O goleiro aceitou, né? Como é que é? O goleiro aceitou. Você acha, Eric? Nossa, aceitou demais. Frango, frango? Frango. O segundo foi contra, né? Quase o que o Hulk faz. Nossa senhora. Difícil de ver um contra aí, né? É. Parece que foi do... Olha o Hulk, roubou a bolsa. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que roubou a bolsa com os caras. Ele só dá corretado. Ele só dá corretado. Mas eu gosto daquele canto também. Vocês acham que a posição... Nossa, que falha do Jefferson. Meu Deus. Ele quer um... Ele quer um... Ele quer um... Não, mas olha só. Não, não acho que foi do Jefferson. Não, mas olha só. Ele saiu e pulou 20. E tava impedido. Tava impedido. E vai lá, Eric, não tava impedido? O jogador da Diminar Marca tava impedido. Tava totalmente impedido. Totalmente. E não era impedido assim por um pé, entendeu? No que não dava pra ver. Tava muito impedido. Totalmente impedido. E também o Jefferson pulou antes. É. Ah, mas foi mais eu da zaga. É. O dois, na verdade. É do Bandeira. É, não, mas não dá. Não dá. Esse tipo de erro... Aqui, ó, né? Não dá. Tava muito impedido, né? Vem cá. Vocês acham que o lugar do Neymar tá perigando? Eu acho que sim. O que é? Fala, Matheus. Pergunta difícil. Não, mas você vai ter que responder. Acho que tá. Eu acho que tá, Thay. Tá. O Hulk tá jogando muito. É. Demais. Pô? Eu acho que ele tá melhor que o Neymar. Você acha? Bem melhor. O Neymar não joga bem na seleção. Ele tá melhor que o Neymar, que o Ganso, que o Lucas. Bem que o Lucas foi convocado, mas... E o Ralf. Mal encostou. Você acha, Pedro? É bom os dois juntos também, né? Você acha que ele tá melhor que o Ralf? Eu acho que seria... Tá? Eu acho que o Mano também deveria pegar o... Rafa Paulinho também. Ah, você acha? Eu acho. E o Arouca? O Arouca também. Só que o Arouca seria banco, né? Porque ele é volante também. Não é mesmo? Não, mas vocês mudaram todo o time do Mano. É. É fácil. Né? Já entendi, já entendi. Vai dar o zaga. É. Agora vem cá. Falando em Neymar e o Oscar, hein? Nossa. Eu sempre falei pro Mano convocar ele. Você sempre falou? Amiga 10. Ô, Mano. Ele é bom. Você não escutou o João? Pô, o João tá pedindo aqui pra você contratar. Você ouviu ele? Eu fui o único que diferenciei aqui no programa, quando eles falaram Neymar, Lucas e Ganso. Eu falei Neymar, Lucas e Oscar? E você entendeu, Mano? Presta atenção. Ô, meu irmão. Presta atenção. Agora tem uma coisa, né? Vamos pensar juntos. Vocês acham que tem diferença? Porque assim, tanto o Ganso quanto o Neymar, eles jogam no Brasil, né? Sim. E o Hulk e o Oscar jogam fora do Brasil. Você acha que eles têm mais, vamos dizer, mais cancha pra jogar na seleção? Não, acho que não. Isso não interfere? Não. Não? E outra, bom, vamos lá, última pergunta desse assunto. Vocês acham que o Oscar poderia jogar bem com o Neymar? Ah, não seria. Ele seria um Ganso, eu acho. Sim. Na verdade, até passes. É. Seria o segundo Ganso pra ele, digamos assim. É. Segundo Ganso. É. Acho que sim. Tá. Bom, tudo bem. Fica aí uma sugestão dos nossos meninos, né? Do Hulk e Oscar pra serem os titulares. E sugestão, sugestão. Escuta. E o Brasileirão, hein? Nossa. O São Paulo tem um recado. Engraçado. O que jogou pior ganhou. Peraí, como é que é? O que jogou pior ganhou, né? É. Cada vez pior. Eu acho que o São Paulo jogou muito mal. Eu sempre pior. Eu vi alguns. Ah, o momento. Jogou pior. E o gol que o Maicon perdeu. É verdade. Nossa, cada vez pior. Bem que tá impedido, né, Maicon? Continuar jogado. É. Mas aquele gol do Luiz Sabiano foi... O Luiz Sabiano só faz gol no Refugio. Tá louco? É. Tédio ver o Santos jogar agora. Já que não bateu, ele defendeu. Mas aí o Luiz Sabiano bateu. E a zaga também falhou no gol. É, não marca. Vamos ver. Vamos ver. Falhou bastante no gol. Falhou? Não marcou o Luiz Sabiano. São Paulo e Bahia. É. São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia. Ah, mas vocês não podem reclamar. O Luiz Sabiano é um dos maiores goleadores que a gente tem. O Jato é um dos maiores goleadores. Eu reclamo ainda. É o uniforme da arte do Bahia. Você reclama, João, ainda assim? Eu reclamo ainda assim. Ah, não. Não dá. O cara faz gol, faz gol. Também não, né? Joga bem no Flaviano. É, eu acho. Ô, Pedro, você ficou contente? É, eu fiquei ruim. Não, não. Porque a gente tá jogando pro time reserva. Vizão, tá aí o último. Aí, ó. Olha lá. Porque a gente tá jogando pro time reserva. Olha lá. Ah, belo gol. O Luano fazia. Tá, que todo mundo fazia. O Luano fazia, não. Ah, tá. O Luano fazia. Não, gente. Também não começa a esculhambar com os jogadores. Né? Tá muito bom. O uniforme da hora do Bahia. E outro, hein? O David também não. Bonito, bonito. O uniforme. Mas e o Jato, que eu botei aquela falta ali, isso? Ó. Olha isso. Ele tá magistral na falta. É que o goleiro tava em cima, assim. Marcos já são dois. É. Como é que é, Pedro? Marcos já são dois. Jairson tá magistral na falta. Olha. Não vai mostrar o gol que o Maicon perdeu? Nossa. Nossa. Mostra aí, VT. É? Vamos mostrar? Não, não é esse. Não vai mostrar. Não, não. Como você sabe? A gente não sabe ainda se não vai mostrar. Não vai. É que mostrou. Nossa. Nossa. E o cara caiu de cabeça. Vocês viram esse jogo? Eu não gostei do jogo, porque eu tava numa festa. Ah, você tava numa festa de quem? Do Davi Nunes. Ah, um amigo seu? Tava boa a festa? E eles torcem pra que time? Alguns torcem pro Corinthians, mas a maioria torcem pro Corinthians. Não, mas e o Davi Nunes torce pra quem? O Davi Nunes torce pro Grêmio. Nossa. Ganhou ontem. Diferente. É. Ganhou ontem. Ganhou ontem, né, Eric? Ele é do Rio Grande do Sul. Como é que é? Ah, ele é do Rio Grande do Sul? É, porque o Grêmio é do Rio Grande do Sul, né? Tá. Então, agora, passando aqui o jogo de São Paulo, nós vamos pro Corinthians e Atlético Mineiro. Nossa, o Corinthians não jogou nada. Fala, João. O Dani Linho criou muita chance, mas não tinha ninguém pra finalizar. Se o Edson jogasse um pouquinho melhor, ele poderia ganhar uma posição de titular e começar a fazer gol, né? Aham. Mas não consegue. E o Elton não faz gol nenhum. Ele não sabe finalizar. Nem parece que é atacante. Bom, e... O Dani Linho tem um 60 de altura. E o que aconteceu? Ele fez o gol. Ele é, tipo... Ele fez o gol. Mas tá impedido. É pequenininho. E o... E falaram... Sabia que o... Olha o que ele falou. Você viu? Tem um 60, fez o gol. De cabeça. Nossa. Será que o Cavalinho... Sabia que o Cássio... Ah, é? O Cássio, se ele levantar os braços, assim, ele parece, tipo, tem dois metros, mais ou menos. Dois metros de alguma coisa. Vamos ver o que se passa, né? Nossa, mas tava impedido o gol deles. O Galo... Tava impedido? Os dois tavam. É, o juiz também deu um impedido. Ah, mas olha só. Olha esse gol que o Elton perdeu. Nossa Senhora. Nossa, só bate, deixa a bola bater na testa. Ele tava beijando o goleiro, gente. Nossa, é só deixar a bola bater na testa. Olha lá. É, chegou o do André também, meu pai do céu. Nossa Senhora. E o Mancini, ele reclama demais. Olha esse. O Mancini, o Mancini tá vendo a Inter, né? Tava na Inter. Voltou. É. Mas olha só. Olha essa jogada. Eu acho que foi pênalti. É que não foi pênalti assim. Bateu no ombro. Não foi pênalti. Mas assim, se fosse contra o Corinthians, dava. Mas, gente, vocês acham... Não foi pênalti, não. Não, mas, gente, dependendo do ombro, parece pênalti. É, dependendo do ombro, parece mesmo. Assim, se for de longe... Mas por isso que a defesa parou. Ah, mas vocês acham? Todos acham que tava impedido? Eu já tava aqui. Aí eu... Tava, tava. Olha. Tava. Uma hora eu vi ele na TV, tava impedido. O Cássio parou porque tava impedido. Realmente tava impedido. Realmente tava impedido. E aí teve esse gol também que tava impedido. Esse daí tava impedido. Não, só não é isso. Se esse daí ele não marcasse... Nossa, se não marcasse... Tava muito... Então, aproveitando, né, esse assunto de impedimento, vocês sabem o que eles estão pensando em acabar... Escuta só. O impedimento. Qual é o impedimento? Nossa, é muito... Maravilhoso. O que você acha? Nossa, muito bom. Porque o impedimento atrapalha todo o futebol. O gol. O gol. E o que que impede de fazer o gol? O impedimento. Quando não tá impedido do juiz dar, é muito injusto, né? É maravilhoso acabar com isso aí. Acho que é uma boa ideia. Se ele não tiver essa bandeirinha... Vai ser da hora se a gente tiver impedimento. O cara vai estar lá longeão, lança só a bola e fazer gol. É, é. Sozinho driblar o goleiro, sozinho parar um pouco... Imagina... Tomar suco e bater. Mas é muito mais legal. E vem cá, parece que vai acabar lendo o impedimento e... E o juiz eletrônico. E o juiz eletrônico vai entrar. E a gente está. Isso aí. E parece que eles estão querendo terminar com a disputa de pênalti. Não, não. A gente... Mas como ele vai fazer tempo extra, é morte súbita? Acho que tempo extra, morte súbita, porque realmente, pelo amor de Deus... Nossa, o futebol vai melhorar agora, então. É, agora eu quero saber, Palmeiras e Grêmio. Como é que é? Nossa, foi muito... O jogo, assim, os dois não jogaram nada. O jogo foi muito chato. O Grêmio até perdeu um pênalti. Fala, não, fala. Pode falar. O jogo foi muito chato, aí eu leu o Gago, errou um pênalti. Mas bateu bem. Oi? Bateu bem. Bateu bem. Vamos ver o VT? Vamos ver o VT? Como é que o cara vai bater bem? Foi o VT? Ele bateu bem mesmo. Ele bateu bem mesmo. Como é que é? Ele bateu muito pênalti dentro. Não, bateu na crabe. Fora do gol. Ô, Maldão, olha esse uniforme do Palmeiras. É bonito, né? Eu também gosto. Eu também gosto. Perde limão, né? Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Nossa. Pênalti muito besta. O cara errou. Ele não bateu bem, ele bateu fora do gol. Sim, bateu bem. Sim, graça, você golaça. Nossa. Ah, bateu bem. Mas a gente sofre quando acontece isso, hein? Olha isso. Nossa. Esse Luan, ele dá um dedão na bola. Nossa. Nossa, os caras sabem do caramba. Olha, bela defesa, hein? Não foi? Nossa. Bela defesa. O Bruno é bom, né? Para. Você não gosta do Bruno? Eu gosto. Ah, eu também. Eu também. Ele disse, ah, para por causa do gol. Ô, Max Assumpção, o que que tá fazendo a marca? Tem que ser um zagueiro pra marcar o último. Ué, vai se usar o zagueiro pra lá. Ô, Eric. O Henrique também. Olha, agora... Foi Henrique ou o Leandro Amaro? O Henrique ficou... O Henrique disse... Mas parece que foi pênalti mesmo. Foi pênalti, né? Ele veio pênalti. Né? E eles ficaram muito bravos. Ele bateu na coxa. Bateu na coxa. Bateu com pênalti. Ah, mas... Agora... Esse não mereceu que o Palmeiras ganhasse o jogo. O Palmeiras não jogou nada. Este jogo do Palmeiras foi o jogo que eu dormi, pessoal. Foi muito chato. Foi muito chato. O do Santos. Ó, enquanto você... Santos. Enquanto você estiver jogando com reserva, você pode dormir também. Ah, você dormiu? Você dormiu? Não. Matheus, conta do jogo do Santos. Nossa, o Santos se for pra fazer gol vai ser um aleluia. Ah, é? Nossa, perde muito gol. Não tá jogando nada. É, empate com esporte, né? Com esporte ainda. Com esporte. É, por isso que tem um time reserva. Em casa, na Vila Belmiro. Com a poeta torcida, ixi. Não é? Não valeu a pena ir lá. Agora, vem cá. O Santos... Agora, a gente não pode ficar defendendo só... Defendendo não, dependendo só do Neymar... E do Gans. Do Gans e do Rafael. Como é isso? Não pode, tem que criar mais oportunidades e... Os jogadores tem que aparecer mais, né? Bem que contra o Vélez, o Neymar não jogou. Não é, mas... Aliás, vamos deixar aqui, né? O Santos foi... Nossa Senhora! Sufoco. Sufoco da Libertadores. Não, Matheus... Chorei o jogo inteiro. Matheus, ele... Você chorou? Matheus chorou o jogo inteiro. O Matheus perdeu a gol, eu chorava. Quando você fez o gol, eu chorei. E no esperto, eu chorei também. Nossa, mas foi muito legal, né? Foi a classificação do Santos contra o Vélez, né? Nossa, tipo... Parabéns, Matheus. Matheus falou o seu amor fácil. Aí, tipo, eu mandei o Facebook pra ele, né? Matheus, e aí? É pênaltis. Bom, queridos, nos vemos amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Até lá. Você quer mais diversão? Acesse cemais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web. Ao lado de seu fiel cão e de seus atrapalhados amigos, ele encara perigosas missões. As aventuras de Tintin, amanhã, 6h45 da noite.